Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, o evangelista relata que Jesus pregava em muitas cidades e povoados, e ali algumas pessoas o seguiam. E veja que o evangelista relata que os doze apóstolos iam com Jesus, e também algumas mulheres. Veja que, quando o evangelista cita essas mulheres, ele coloca algumas circunstâncias vinculadas a essas mulheres. Mulheres que foram curadas de espíritos maus e de doenças. E ele vai relatar Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e os seus discípulos com os bens que possuíam. Veja que o anúncio da boa nova do reino de Deus, ele é acompanhado sempre de uma obra de generosidade. Por isso que nós, quando nos sentimos chamados a anunciar, a trabalhar para a obra do reino, a estar unidos a Jesus Cristo, nessa grande obra de salvação, de salvação das almas, nós precisamos ter essa convicção e essa certeza, que nada nos faltará para realizar a obra de Deus. Porque o próprio Deus providencia todas as coisas. Veja que, para que Jesus Cristo realizasse a sua obra, ele não precisava de outras pessoas, mas ele quis assim precisar, para nos mostrar que a obra de salvação é uma obra de comunidade. Mas uma obra de comunidade, onde nessa comunidade se manifesta o amor, a generosidade, o comprometimento para com o outro e, naturalmente, a partilha daquilo que são os dons que nós recebemos para que possamos transmitir ao nosso próximo. Por isso que o evangelista vai relatar que Jesus pregava anunciando a boa nova por muitas cidades e povoados. E ele faz questão de dizer que não só os apóstolos vinham com Jesus Cristo para realizar essa obra. Os apóstolos que foram aqueles chamados por Cristo para ser enviados por Ele. Que foram chamados para aprender dEle, para entrar na intimidade dEle, para transmitir esta intimidade, esse anúncio do reino a outras pessoas. Mas também outras pessoas vinham para servir Jesus e os apóstolos, ou seja, servir a obra de Deus com os seus bens, com o seu serviço e a sua generosidade. E veja que quando o evangelista também relata Maria Madalena, da qual tinha saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e outras várias mulheres que ajudavam Jesus e os apóstolos com os seus bens. Veja que aqui nós temos pessoas de diferentes classes, pessoas que tinham diferentes dificuldades e mazelas, pessoas que unicamente aceitaram o seguimento de Jesus Cristo, aceitaram Jesus dentro do seu próprio coração. E assim permitiram com que a obra de Deus acontecesse também na sua vida. E quando a obra de Deus acontece na nossa vida, brota do mais profundo do nosso coração, da nossa alma, esse desejo de colaboração, esse desejo de generosidade, de trabalhar também na obra de Deus. Talvez não com a pregação, talvez não andando pelos povoados para pregar o Evangelho, mas pode ser que a nossa colaboração seja unicamente ajudar a obra do Senhor com os nossos bens, para que nós possamos, através da nossa vida, ser um instrumento da providência divina para a vida dos nossos irmãos, daqueles que se dedicam totalmente à obra de Deus. porque Deus nunca deixa com que os seus servos passem necessidade, porque a obra de Deus é uma obra de generosidade. Quanto mais nós nos damos a Deus, mais Deus também se dá a nós. Quanto mais nós nos damos a Deus, renunciamos a esse mundo para trabalhar na obra de Deus, mais Deus nos dá aquilo que é necessário para a nossa subsistência nessa terra, para continuarmos realizando essa obra de salvação. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade de coração e essa generosidade de alma, porque se nós não podemos dedicar a nossa vida no anúncio do Evangelho, para ensinar, para pregar, para proclamar, para ir de cidade em cidade, de porta em porta, para anunciar a Jesus Cristo, que nós possamos colaborar com os nossos bens materiais, para que nós possamos suster a subsistência daqueles que se dedicam totalmente a isso. E é essa a nossa forma de colaborar com a obra de salvação. Quando nós dedicamos os nossos dons à obra de Deus, nós participamos dessa obra do próprio Deus que se realiza através dos apóstolos, através da pregação, através daqueles que vão ao encontro das pessoas para anunciar o reino de Deus. Por isso que aqueles que se sentem chamados a essa obra não podem ter medo das circunstâncias, mas precisam confiar na providência de Deus. E aqueles que não podem se dedicar a essa obra totalmente por outros afazeres da sua vida, esses também precisam cada vez mais ter essa consciência de que são responsáveis por essa obra de salvação e podem colaborar nesta obra de salvação através dos seus dons materiais. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade. Não só a docilidade do discípulo que se dedica totalmente a Deus, a sua vida, para essa obra, mas também a generosidade daqueles que não têm tempo suficiente para dedicar-se a essa obra, mas desejam firmemente colaborar com esta obra. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa obra de evangelização, de anúncio da boa nova, de proclamação e expansão do reino de Deus. Assim busquemos essa generosidade para que possamos verdadeiramente estar sempre unidos à obra de salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.